Fala galera, beleza? Thiago na área. Galera, é o seguinte, vamos fazer um unboxing rapidão aqui então de um SSD que eu comprei do Aliexpress. Eu só abri aqui do lado para facilitar já. Bom, não tem nada aqui dentro, é saco bolha aqui, tá vendo? Então aqui desse lado aqui está o papel com o meu endereço, aqui é um envelope, mas ele tem um saquinho bolha aqui dentro, então já não veio totalmente zoado. A caixinha está inteira, não parece zoada nem nada assim, o SSD está aqui dentro. Vamos abrir rapidinho aqui então para ver o que tem dentro. Bom, base cat mesmo, não tem nada aqui. Eu tinha comprado um desse aqui e da outra vez tinha vindo uma cartinha do vendedor, um cartãozinho e tal. Dessa vez aqui não veio nada de diferente não. Ó, só o disquinho mesmo, tá vendo? Essa unidade então é de 480 GB. Eu tenho um notebook em casa, na verdade não é nem meu, é da minha filha. É um i5 de segunda geração e ele tem um HD convencional dentro. Ele já está apanhando um pouco para abrir alguns arquivos, coisa básica assim. Planilha, arquivo do Word um pouco mais pesado, ele já apanha um pouco e a gente sabe, eu vi já que o gargalo é no HD. E bom, eu sei por experiência que eu já troquei HD de notebook por SSD e ele ficou assim, cara, muito, muito melhor. Então, principalmente em computadores mais antigos, que você usa para tarefas assim até mais simples, que você só tem um disco, né? Uma unidade de disco. O HD de notebook, notebook, ele já é mais lento, né? Ele é de 5.400 rotações. Então, é... bom, trocar por um SSD é tipo vida nova. É isso aí, galera. Eu não sei se eu vou fazer teste de velocidade ou qualquer coisa nele, se não estiver funcionando eu dou um toque para vocês, eu vou deixar o link aí na descrição da loja que eu comprei, tá bom? E é isso aí, beleza? Demorou mais ou menos uns 40 dias para chegar, entre 30 e 40 dias. Tá bom? Já é o terceiro HD que eu comprei dessa marca e todos funcionam perfeitamente bem. Grande abraço, galera. Fui! Tchau, tchau.